Muitos palveiros passaram durante os três últimos dias por uma das obras mais emblemáticas da Câmara Municipal nos últimos anos, ora no sábado, ora no domingo, ora neste feriado. Foram muitos os que participaram na festa um dia no parque, este ano estendida por todo o fim de semana, até 10 de junho, porque o feriado calhou numa segunda-feira. Os insufláveis deliciaram a pegnada e agradaram aos pais, proporcionando grandes momentos em família. A Rui? Claro, a Rui e a João. Muito bem, as meninas então vieram-nos ao parque, gostaram? Sim. O que é que fizeram? Saltámos muito, corríamos e divertimos-nos muito. E qual foi a parte preferida? Foi este. É fixe porque tem os dentes e quando se empurra nós ficámos aqui no meio e ali pode saltar à vontade. Muito bem, para os pais também foi um dia divertido, neste caso para si? Sim, exatamente. Mais por elas, não é? Normalmente costumámos vir cá e hoje mais uma iniciativa, vim cá com elas. Música, dança, desporto e diversas demonstrações foram marcando o evento, que atraiu gente de todas as freguesias do concelho, que também se fez mostrar com stands das coletividades e associações de diversa índole. O Centro de Convívio Beata Alexandrina, situado em Balazar, foi uma das instituições presentes, tendo aproveitado para mostrar o trabalho efetuado, contou a coordenadora Rita Maris. A sala de convívio vai fazer cinco anos em 12 de outubro, já estou lá há quatro anos e meio, e o trabalho que fazemos é de resgate de uma identidade social perdida pelos idosos e de inclusão dos próprios idosos nas atividades e na vida social, não é? É dar-lhes vida. Todo o trabalho que está aqui exposto é feito pelos idosos, todo o trabalho é a participação deles, são eles é que trabalham, eles é que fazem, os que podem, os que não podem, participam com a sua alegria, com a sua conversa, com as suas histórias, e dos que podem trabalhar. Todo o trabalho é feito por eles, tudo realizado por eles. Já no passado estivemos aqui, é uma iniciativa muito boa por parte da Câmara Municipal da Póvoa de Vazinho, ficamos muito agradecidos pelo convite e queremos continuar a participar. É um convívio muito agradável e acabamos por rever aqui pessoas amigas, pessoas de outras freguesias que conhecemos, é muito agradável estar aqui. Muitas instituições aproveitaram para vender produtos da terra ou para angariar fundos com a venda de petiscos e outros bens. O Centro Desportivo de Navais foi mais longe, até aproveitou para exibir o título regional de infantis femininos, conquistado este domingo no atletismo. Este fim de semana decorou também no Porto o campeonato regional de infantis e a equipa feminina de Navais conseguiu obter o primeiro lugar, por isso já é um feito muito importante e ainda por cima devido a escolar o que é. Infantis é um escolar de formação, é base também de qualquer tipo de modalidade, que é começar pelos mais novos e nós neste momento estamos com uma equipa muito equilibrada conseguiu ser campeã regional. Esta menina ajudou esse título, como é que tu te chamas? Ofélie. Em que provas é que participaste? 150 metros e 60. Resultados que tiveste? Sou vice-campeão de 60 metros e campeão regional de cumprimento. O vice-presidente da Câmara da POV, o Ayres Pereira, fez um balanço muito positivo desta iniciativa que proporcionou vários momentos de diversão aos poveres. Eu acho que isto superou todas as expectativas e as melhores expectativas que tínhamos, mesmo com o São Pedro a recusar-se a colaborar connosco e com o dia no parque. Eu acho que isto começa a entrar definitivamente no cotidiano dos poveres. Ontem à tarde todos os parques de estacionamento, o parque foi pequeno, para os milhares e milhares de pessoas que aqui vieram, e portanto esta iniciativa que começou há três anos com o único objetivo de divulgar o parque e de mostrar aos poveiros aquilo que era o parque da cidade, hoje acho que é uma aposta completamente ganha. E agora com esta abertura que fizemos às associações do Conselho, que vieram para aqui trabalhar com petiscos, a mostrar aquilo que fazem, teve uma enorme repercussão, porque todos eles esgotaram mais que uma vez aquilo que trouxeram. E acho que é algo que tem que ser reforçado. Mesmo a animação que este ano tivemos, só com a gente da Pobre do Arzim, com os nossos artistas, com os nossos conjuntos, é também uma boa montra para que as nossas associações, os nossos artistas, mostrem aquilo que são capazes e há gente muito boa na nossa terra, e com enorme talento, que merece ser apoiada e divulgada. Sendo uma aposta ganha, na opinião da autarquia, um dia no parque é uma festa para continuar e reforçar nos próximos anos com novidades e melhorias já a ser pensadas.